O meu cachorro tá te procurando Minha vida tá me espelhotando Você não dá as caras Você deu pausa e eu pedi a ver Eu te respeito, mas faz mais de um vez Que a casa tá sem graça Olha que barra você me fez passar E os meus coroas, o que é que eu vou falar? Se a gente já tinha data marcada O que é que eu vou falar pra minha mãe O que é que eu digo pro meu pai Não vai ser Norinha mais O que é que eu vou falar pra minha mãe O que é que eu digo pro meu pai Que a Norinha não vai ser Norinha mais O meu cachorro tá te procurando Minha vida tá me espelhotando Você não dá as caras Só, 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 só Você deu pausa e eu pedi a ver Eu te respeito, mas faz mais de um vez Que a casa tá sem graça Olha que barra você me fez passar Os meus coroas, o que é que eu vou falar? Se a gente já tinha data marcada E o que é que eu vou falar pra minha mãe O que é que eu digo pro meu pai Não vai ser Norinha mais O que é que eu vou falar pra minha mãe O que é que eu digo pro meu pai Que a Norinha não vai ser Norinha mais Vamos nessa com o Sandro Fotoracir Vem! Quando eu chego no salão A mulher adazanha Me pega pelo braço pra dançar porró Quando eu chego no salão A mulher adazanha Me pega pelo braço pra dançar porró Eu saio arrastado em plena multidão Quando eu começo eu não paro mais não Eu saio arrastado em plena multidão Quando eu começo eu não paro mais não Oh, 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 oh Me chego pra dançar que eu tô aqui Oh, 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 oh A casa que tá sabendo que eu vou Quando eu chego no salão A mulher adazanha Me pega pelo braço pra dançar porró Quando eu chego no salão A mulher adazanha Me pega pelo braço pra dançar porró Eu saio arrastado em plena multidão Quando eu começo eu não paro mais não Eu saio arrastado em plena multidão Quando eu começo eu não paro mais não Oh, 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 oh Deixa eu botar dançar que eu tô aqui Oh, 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 oh Pra que da sabona que eu vou Oh, oh, oh Deixa eu botar dançar que eu tô aqui Oh, 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 oh Pra que da sabona que eu vou Aí vai um abraço especial Pro pipi do paraíso Sandro Rodora Vamos nessa! Exagerado sim Sou mais você que é Sobrevivo de olhar Alguns abraços que me dê O que vai ser de mim É um assunto que não muda A cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura E se eu mudei você não ir Eu só queria ter você por perto Mas você sumir Tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Oh, oh, oh A culpa é minha por me apaixonar por ele E só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros E você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Eu me apaixonei Pelo que eu inventei De você Mas você sumir Tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Oh, oh A culpa é minha por me apaixonar por ele E só isso Eu finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Eu finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Nem é você que eu não conheço mais Eu me apaixonei Pelo que eu inventei De você Eu finge que eu não tô falando com você Eu finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando É você que eu não conheço mais Eu me apaixonei Pelo que eu inventei De você Sobre o futuro ao vivo Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Hoje vai ter churrasco na casa da Gabriela Hoje vai ter churrasco na casa da Gabriela Eu vou rodar o salão Doçando a noite com ela Eu vou rodar o salão Doçando a noite com ela Ta, 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 capital A ração do chiné Boa, Gabriel Ta, ta, ba Porto que eu não me apaixonei A ração do chiné Boa, Gabriel Hoje eu tô que tô no salão com a Gabriela Hoje eu tô que tô no salão com a Gabriela Eu vou rodar o salão, dançando a noite com ela Gabriela, a ração da chinela, dançando a Gabriela Gabriela, a ração da chinela, dançando a Gabriela Simbora Gaetano, é Sandro Fontoura ao vivo, meu patrão, Simbora! A Gabriela, a ração da chinela, eu sou tua Gabriela Em nome de Fontoura Produções, Sandro Fontoura, vamos nessa meu patrão! Parei, sentei, quase travei, será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa, pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa? Eu não vou não, já encontrei a gata que eu tava, eu vim aqui foi pra beber e passar rave No suteiro da noite, só tá batendo muito mais que grafim E com o som do paredão toca, chega seu seu batom de sereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja E com o som do paredão toca, chega seu seu batom de sereja Eu bebo cerveja E com o som do paredão toca, chega seu seu batom de sereja Eu bebo cerveja Parei, sentei, quase travei, será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa, pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa? Eu não vou não, já encontrei a gata que eu tava, eu vim aqui foi pra beber e passar rave No suteiro da noite, só tá batendo muito mais que grafim E com o som do paredão toca, chega seu seu batom de sereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, chega seu seu batom de sereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, chega seu seu batom de sereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, chega seu seu batom de sereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Hoje vai ter churrasco na casa da Gabriela Hoje vai ter churrasco na casa da Gabriela Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Hoje eu tô que tô no salão com a Gabriela Hoje eu tô que tô no salão com a Gabriela Eu vou rodar o salão, dançando a noite com ela Eu vou rodar o salão, dançando a noite com ela Gá, Gabriela A ração da chinela, dançando com a Gabriela Gá, Gabriela A ração da chinela, dançando com a Gabriela Gá, Gabriela A ração da chinela, dançando com a Gabriela Gá, Gabriela A ração da chinela, dançando com a Gabriela Gá, Gabriela A ração da chinela, dançando com a Gabriela Simbora Gaetano, é Sandro Fontoura ao vivo, meu patrão Simbora A Gabriela, a razão da senhora da senhora da Gabriela A Gabriela, a razão da senhora da senhora da Gabriela E ela tava tão linda, mesmo abraçando ele O amor da minha vida, tendo exibido de troféu por ele Mesmo outra merda, como um grande E na frente do povo, um surto de amor Peguei ela nos braços da festa, porou A gente se beijando, o mundo caído O inconformado, o dezoito barrido Os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando, o mundo caído O inconformado, o dezoito barrido Os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo Sandro Fontoura ao vivo E ela tava tão linda E eu só abraçando ele O amor da minha vida, tendo exibido Se troféu por ele E esse amor trabalhava, como um grande E na frente do povo, um surto de amor Eu peguei ela nos braços da festa, porou A gente se beijando, o mundo caído O inconformado, o dezoito barrido Os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando, o mundo caído O inconformado, o dezoito barrido Os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo Sobre o futuro Sobre o futuro Sandro Fontoura ao vivo Vamos nessa sim, vai O meu cachorro tá te procurando Minha visita, talvez, melhorando Você não dá as caras Você deu pausa e eu pedi a ver Eu te respeito, mas faz mais de uma vez Que a casa tá sem graça Olha que vá, você me fez passar E os meus coroas, o que é que eu vou falar? Se a gente já tinha data marcada O que é que eu vou falar? O que é que eu vou falar pra minha mãe? O que é que eu digo pro meu pai? Não vai ter norinha mais O que é que eu vou falar pra minha mãe? O que é que eu digo pro meu pai? Que a norinha não vai ser norinha mais O meu cachorro tá te procurando Minha visita, talvez, melhorando Você não dá as caras Só um sombra Você deu pausa e eu pedi a ver Eu te respeito, mas faz mais de uma vez Que a casa tá sem graça Olha que vá, você me fez passar Os meus coroas, o que é que eu vou falar? Se a gente já tinha data marcada E o que é que eu vou falar pra minha mãe? O que é que eu digo pro meu pai? Não vai ter norinha mais O que é que eu vou falar pra minha mãe? É que eu digo pro meu pai Que a norinha não vai ser norinha mais Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não te fia Resolvi te visitar Nos teus sonhos Será que te assustei? Tava morrendo de saudade Logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui realmente não Estamos só Estamos só Hoje eu reparei no seu batom Vi que sua roupa caiu bem Vi que seu perfume é tão bom Vi que sou resolvido Que só você Viu que eu reparei tudo Deve estar me estranhando Deve estar me estranhando Eu já te perdi uma vez E não posso te perder de novo Não posso te perder de novo Foi tudo bem Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Nos teus sonhos Será que te assustei? Tava morrendo de saudade Coloca a gente volta pra realidade Se não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós Estamos só Estamos só Hoje eu reparei no seu batom Vi que sua roupa caiu bem Vi que seu perfume é tão bom Vi que sou resolvido Que só você Viu que eu reparei tudo Deve estar me estranhando Eu já te perdi uma vez E não posso te perder de novo Sou Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Sandro Fontoura Sandro Fontoura falando de algo pra você Sabe quem terminou? Quem disse e acabou? Que nunca mais ia querer me ver Foi você Sabe quem se vingou? Na parra se jogou E espalhou que nosso amor morreu Foi eu Adivinha quem já tá em outras a esquecer? Nem você nem eu Nem você nem eu Adivinha quem já superou Depois que bebeu Nem você nem eu Nem você nem eu Sabe quem terminou? Na parra se jogou E se eu não ver nós vamos morrer Foi eu Adivinha quem já tá em outras a esquecer? Nem você nem eu Nem você nem eu Adivinha quem já superou Depois que bebeu Nem você nem eu Nem você nem eu Nem você nem eu Fui esquecido Sempre tudo acabou Tá tão difícil de ver Nem aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos Sempre lembrarei É hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei com você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Vai se arrepender Então Atize Me diga Quem vai lembrar Dois vezes todas Quem vai sentir saudades Da minha companhia Então Sandro Pontura E eu quero ver a galera Marra assim Sandro, Sandro Então Atize Me diga Quem vai lembrar Dois vezes todo dia Quem vai sentir saudades Da minha companhia Então Coisa linda, hein Lembro que chorei com você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Não vai embora Vai se arrepender Então Atize Me diga Quem vai lembrar Dois vezes todo dia E vai sentir saudades Da minha companhia E vai sentir saudades E vai sentir saudades E vai sentir saudades Da minha companhia Obrigado E vai sentir saudades E vai sentir saudades Desenvio Fazendo cautela Quando teu olhar cruzou no meu olhar Tentei eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça amor Fiz um charminho só pra te avisar Queria mesmo era me entregar Vem entregar Eu quero tanto seu amor Quando eu vi foi o ló Entreguei no ló Eu quero ser seu ló Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Você nas amou Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Só, só, só Vem baixinho, vem baixinho Só no ralagocha, vá Oh, 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 oh Cenas de amor Oh, 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 oh Quero ter você Teu amanhecer Coisa linda, hein? É, é e é Sandro Fondouro Na pegada mais gostosa do Brasil Vem comigo, eu chego, hein? Oh, oh, oh Cenas de amor Quando teu olhar cruzou no meu olhar E teu lucro pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz o jantinho só pra te acessar Perdi minha cabeça, amor, era vir entregar Vem entregar Eu quero tanto seu amor Quando eu vi foi lá Que entreguei Quero ter você Eu vou ser Pois é, linda Só na pé, cara, gostosa Vamos nessa E essa é do Futural Vivo Só Cenas de amor Quero ter você Até eu reconhecer O clima que rolou Cenas de amor Cenas de amor Oh, 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 oh Cenas de amor Oh, 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 oh Quando o telefone toca Eu não quero atender Porque eu já sei que é você Mudar o tempo Quando você manda mensagem Quando você manda mensagem no meu celular Quando você manda mensagem no meu celular E você manda mensagem no meu celular Quando você manda mensagem no meu celular E você manda mensagem no meu celular Eu vou voltar Eu vou voltar no meu celular E você manda mensagem no meu celular E eu penso a mim e começo a chorar Vou tentar te esquecer Mas você não vem me dizer Que eu deixasse a ser Mas você não quer entender O quanto me fez Sandro Futuro ao vivo Bye, bye Vou tentar te esquecer Só no som, vai Vai, vai Vai, vai Me baixinho Vai, vai Só um ralo que eu gostou Vou tentar te esquecer Porque eu nem amo Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vou tentar te esquecer Porque eu nem amo Mas você não vem me dizer Que eu não deixasse a ser Mas você não quer entender O quanto me fez sofrer Bye, bye Bye, bye Eu vou tentar te esquecer Porque eu nem amo mais Eu vou tentar te esquecer 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 Conheci o caboclo que gostar é de um maior Ele dançando de toda a razão pra botar no chão Quando pega uma mureta ele roda o salão Vai dançando a noite toda no toqueiro do bandeirão Ele dançou o bandeirão, ele dançou o bandeirão Ele dançou a noite toda até sua pinha no chão Ele dançou o bandeirão, ele dançou o bandeirão Ele dançou a noite toda até sua pinha no chão Ele dançou o bandeirão, ele dançou o bandeirão Ele dançou a noite toda até sua pinha no chão Legenda por Sônia Ruberti